E com vocês, diretamente de São Paulo, MW Produtor apresenta Ele, ele mesmo, MC Ló Oi, oi, MC Ló novamente Cala a boca e me babam 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 Vai Só quem gosta de fazer sexo vai cantar comigo assim, ó Desce no linguadão Desce no linguadão Tu vai passar a linguagem no saco Batendo a bunda no chão Passa a linguagem no saco Batendo a bunda no chão Desce no linguadão Então, desce no linguadão Sobe no linguadão Tu vai passar a linguagem no saco Batendo a bunda no chão Passa a linguagem no saco Batendo o bunda no... Eu quero agora Deixa eu gravar Sei lá, uma hora, duas, três, quatro Fico lá e entra Aí Isso aqui é o quê? É foto? É o quê? É vídeo Ela deu a bocada Ela deu a bocada no microfone Calma, não vinha Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? Então grava lá Me babaram Então grava lá Me babaram Me babaram Me babaram Então grava lá Me babaram Me babaram Me babaram Então grava lá Me babaram Só quem gosta de putaria Canta assim Cala a boca Me babaram Hãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã Eu vim diretamente de São Paulo e só tenho uma coisa a dizer pra vocês Eu tenho um lembrete, hein, hã, hã, hã Hã, hã, então, senta no meu cacete, o quê? Hã, hã, xerecuda, senta no meu cacete Fica no meu cacete, rebola no meu cacete Hã, hã, então, senta no meu cacete Fica no meu cacete, rebola no meu cacete, ei, ei Muito boa noite a todos Tem mulher solteira no baile hoje, hein? Pra quem não me conhece, prazer, eu sou MC lá novamente Fica no meu cacete, xerecuda Só quem gosta de fazer sexo faz barulhar Vai! Fima! Fima! Parabéns! Mão no joelho, para, senta no pau desquebrada, vai! Mão no joelho, para, senta no pau desquebrada, vai! Sem caravar, aqui caravar, rebola navar, ei, ei, ei! Sem caravar, aqui caravar, rebola navar, ei, ei, ei! Vai de Bobo Navarres, vem de Bobo Navarres, vai de Bobo Navarres, vem de Bobo Navarres, vai! Mão no joelho, para! Aê! Tira daqui, velho, tira daqui, velho, tá quebrada a tela, ladrão, aê ladrão! Eu vou te dar-lhe o papo, família não se acanha, levanta a mão e grita quem tem amiga piranha! Aponta pra sua amiga piranha agora aí! Qual que é o nome dela, qual que é o nome dela? É o que, é o que? Faz assim então! Abraça a sua amiga piranha! E canta o hino nacional das piranha! Oh, xanaína! Oh, xanaína! Oh! xanaína! Oh, xanaína! Oh, xanaína! Vem com o boga na linguiça! Oh, xanaína! Ei, ei, ei! Calma, 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 calma novinha Agora é hora do show, a hora da piroca é depois novinha, calma novinha Desse jeito que tu tá vira lanjinho de vagabundo Ei, tá novinha, tá mamando todo mundo Ei, tá novinha, tá mamando tudo Então, Tiffany Piranhona, Stephanie Piranhona Agora é piranhona, tá mamando em troca de maconha, vai Stephanie Piranhona, Stephanie Piranhona Oi, amor da piranhona, tá mamando em troca de maconha Que é 17 no manhã Camar o cone no manhã, tu vai sarra até de E o ele para o boia, tu vai sarra até de Fim e ama Fim e ama, baba, 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 fim e ama, baba Ei, 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 você aí Ahá, sarraqui, sarra, sarraqui, sarra, sarraqui, que sim Ei, você aí, sarra, sarraqui, sarra, sarraqui Ei, 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 essas horas da madrugada Tu vem falar essas, essas horas da madrugada Vem pensar nessa porra, ahn, ahn Reflete com o pau na boca, ahn, ahn Tu quer pensar, então pensa mais Tipo a minha rola, ahn, ahn Reflete com o pau na... Ei, 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 ei Ei, piscinho, tô te observando, ei Ei, piscinho, tô te observando O grave toca ela fica com a... Tum, tum, balança Tum, balança Tum, tum, balança Tum, balança Todos os movimentos das meninas é calculado da bunda nessa hora, ó Tum, 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 tum Tum, tum, balança Deixa eu perguntar pra alguém aqui Peraí, peraí A sua mãe, sua família tá em casa nesse momento? Tá? Então avisa pra sua mãe Dona Maria, sua filha tá bem Dona Maria, sua filha Oi, Rabale, Rabale, vai Rapali, 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 vai Aí cê acha que é mentira minha, né, ladrão? E brasa! Meninas, tu gosta, né, hã? Aí cê acha que é mentira minha Quando grave faz bum, o bumbum dela desce Faz bum, o bumbum dela desce Quando grave faz bum, o bumbum dela desce Faz bum, o bumbum dela E a bunda que bate, 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 bate Mulheres solteiras Ainda tem mulher virgem aqui no baile hoje? Não, olha pra minha cara, cês acreditam que tem alguma virgem no baile? Sazora quer metir pra nós, ladrão Não entendi Eu não me comprometo com isso, tá ligado? A única coisa que eu tenho pra dizer pras meninas que tá dizendo que é virgem aí É Taradinha já desce Bumbum, bumbum Taradinha já desce Bumbum, bumbum Taradinha já desce Bumbum que desce Taradinha já desce Bumbum que... Bolado, brisado, narguilho baseado De repente me encostou ela do meu lado Plant de maçã Essência de menta Dá uns dois e... Senta Senta Dá uns dois e senta 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 Dá uns dois e senta 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 Dá uns dois e... Eu vou te dar-lhe um papo Se liga no recado Levanta a mão e grita Para quem gostar de basear Respeita Respeita por quê, cuzão? Tu não quer virar na trama e com a buceta? Oxi Tá ligado? Respeita Senta, novinha, que eu sei que tu aguenta Tá ligado, cuzão? Caralho, loucura, loucura Tem que levar loucura Aê, novinha Tu senta na pica que eu sei que tu aguenta Nossa É que eu vou meio baseado em minha mente Fico Só quem gosta de fazer sexo faz barulho Eu fiz uma mosca nova Certo? Que lá em São Paulo Ela nesse momento é a mais tocada de São Paulo O tu tá tão, tão linda que esse rabetão Tô chonadão, dão, dão Dão nesse bundão Cai rabetão, tão Tão, tão, tão No chão cai rabetão, tão, tão Tão, tão, tão Vou fazer uma serenada Só pra te ver dançar Pelada Vou fazer uma serenada Só pra te ver dançar Aê, aê, ó Quem aqui conhece alguma Quem aqui conhece alguma mina Que tem o rabo grande aí Tem a bunda grande No chão cai rabetão, tão, tão Tão, tão, tão No chão cai rabetão, tão Tão, tão, tão No chão cai rabetão, tão, tão, tão Aê Alguém aqui conhece alguma Juliana? A Juliana ficou com ciúme da Xanaína, certo? Aê, a gente falou pra mim Mano, você tem que fazer uma música pra Juliana, viado O que mais tem no mundo é Juliana, viado Eu falei, é verdade Então eu fiz a música pra Juliana É mais ou menos assim, ó Canta pra sua amiga Juliana Que tá do seu lado assim, ó Ô Juliana Vem de bocão na banana Então, ô Juliana Vem de bocão na banana Ô Juliana A segunda parte da música Eu vou ensinar pra vocês É assim, a mina falou pra mim Que o nome dela não é Juliana É Juliane Não, mudou muita coisa Juliana pra Juliane Eu falei, então Cê errou a música Ela falou pra mim lá Não é Juliana, é Juliane Cê tomou no cu, não é pra mim essa música Falei, Juliane Não importa se é Juliana ou Juliane Eu não quero que tu me ame Eu só quero que tu me mame Mame, mame Eu só quero que tu me mame Mame, mame Eu só quero que tu me mame Todo mundo faz o sinal da Xanaína Assim, ó Pra finalizar da hora Eu quero ver geral Filma aí, filma aí É pra parar tudo agora, hein, pessoal Pra gente parar tudo aqui hoje, hein Vamos parar Rio Grande do Sul hoje Aí Quero ver geral Tá filmando aí? Tá filmando essa porra? Vou postar no YouTube, hein Vou postar no Face lá Todo mundo cantando Rocha na Ina Então, Rocha na Ina Vem com bagulho a linguiça Rocha na Ina Quem gostou do show do MC lá? Pra quem não gostou, desculpa Vou tentar melhorar da próxima vez Show foda aí Agora eu vou fazer uma foto Todo mundo da hora, da hora Uma foto chavosa mesmo Maloqueira de verdade Essa foto aqui ninguém fez Daqui é diferente Eu gostei dessa ideia Vou todo mundo fazer o sinal da Xanaína Todo mundo fazendo o sinal da buceta Todo mundo, todo mundo Geral, geral Pessoal lá do fundo Pessoal aqui na frente Todo mundo, todo mundo, todo mundo Não bate palma pra mim não Bate palma pra vocês Que vocês é foda MC Léna vai ver Não bate palma pra mim não Amém.